O que é essa? Fazer, tá começando agora, olha só como tá a galeria. Olha só como tá, coisinha linda. Boa vida. Se a gente ganha em 20 textos, eu não sei, mas a gente ganha essa guerra contra o... O Corona. O Corona não afetará a nós. A gente é mais forte. Começando agora a viagem, parceiro. Só vamos. Faziada, acabamos de chegar aqui em Montreal. O navio já tá perdido aqui com nós, padrão. Vamos pegar as malas e ir pro hotel descansar e mais tarde tem bootcamp. É ou não é, pai? Faziada, se liga a bagunça que tá vendo o quarto. Chegamos agora, tá? Chegamos aqui já em Montreal. Estamos aqui no hotel. Os meninos já estão indo treinar agora, tô indo com eles. Mostrar só um pouquinho pra vocês aqui como é que tá a bagunça do meu quarto. Do meu e do Felipe, que é o nosso psicólogo, pra quem não conhece. Veio também dessa vez pro Mundial. Vai acompanhar os meninos aqui durante todo o trajeto, né? Já tava acompanhando lá no Brasil mesmo, da GH, de perto de um com eles. E agora a gente trouxe também pra participar do bootcamp, pra ajudar ainda mais os meninos. Pra ele poder auxiliar no que for necessário na preparação mental dos meninos, né? E alguns quartos ainda estão ficando prontos. Então os meninos trouxeram toda a bagunça deles pra cá, ó. Essa aqui é a minha, beleza. Tem coisa do astro ali, do câmera. Tem todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Essas caixas aqui foram presentes da FaZe. Inclusive vou mostrar pra vocês agora o que chegou, mano. Muito irado, muito irado. Se liga só aqui. Nesse conjunto eu tenho da capa, parceiro. Uma collab aí que fez com a FaZe. Irado. Se liga. FaZe capa, parceiro. Nossa, muito louco aqui, ó. Capa de um lado. FaZe do outro. Feio, feio, feio. FaZe do outro. Muito da hora. Coisa pra caramba aqui. Olha só, tem camisa. Tudo da collab. FaZe capa. Irado. Todo bordado isso aqui, ó. Ficou muito irado mesmo. Os caras acertaram até nos mínimos detalhes. E veio de tudo, cara. Só da... Dessa collab aqui que a gente fez com a capa. Tem chinelo. Tem dois tipos aqui, né? Um eu chamo sandália. Outro é chinelo. Não sei como é que vocês chamam, né? Enfim, tá aqui, ó. Que é tipo... Parecido com aquele da FaZe que a gente tem. Que é só o F vermelho. Inclusive, tem o baldo com o meu e o meu agora. E tem essa daqui que é muito louca, mano. Esse chinelo aqui é muito louco, cara. Muito irado. Confortável pra caramba. Além disso, tem outros presentinhos aí da FaZe. Como esse daqui, ó. Irado. Esse casaco aqui é muito louco, mano. Muito louco. Se liga nesse casaco aqui, rapaziada. Esse aqui é muito louco. Na cor branca, mano. FaZe Champions. Ghost aí. Um white. Um ghostzinho fantasminha aí, ó. Muito louco. Ficou muito da hora essa cor. Irado. Irado mesmo. Champions aqui todo pretão. Só black white. Ficou muito da hora. Esse casaco aqui, dessa edição aqui, FaZe Champions, pra mim, foi o mais pica que fizeram até hoje. Ficou muito irado mesmo. Além dele, o molecada pediu. Gostaram pra caramba desse preto. Se liga. Se o branco já ficou irado, imagina esse preto. Olha o tamanho desse logo aqui, irmão. Ficou animal, animal. Olha a diferença. Desse branquinho. Por esse aqui. É enorme. Bem no meio do peito. Ficou irado mesmo. Tem um detalhe aqui também. Cara, ficou da hora. Esse casaco aqui ficou animal, animal. E tem várias outras coisas que a galera pediu. Veio também um casaco roxo. Coisa pra caramba aqui, ó. Roxo. Veio coisa pra caramba, né? Mas, enfim. Chegou de enrolação. Estamos começando hoje o primeiro dia de Bootcamp aqui em Montreal, tá? Vamos lá pra Hacks. Hacks GG, né? Que é o nosso centro de facilities aí. Vamos treinar até o dia 5. Dia 6 já vamos estar lá no hotel. Com todas as outras equipes que vão disputar aí o Six Invitation 2020. Demorou? E vou mostrar aí dia a dia como é que tá sendo o treinamento da molecada lá na Hacks. Beleza? Vamos embora. Qual a sensação de ver gelo pra primeira vez? Me diga. Qual a sensação de ver gelo pra primeira vez na vida? Já pegou no gelo? Não. Já brincou de bolinho de neve? Não, não é possível. Realmente não é possível esse cara aqui. Já brincou de bolinho de neve? Não é possível esse cara aqui. Ainda não? Eu vou brincar com você mais tarde. Não é possível. Olha, já estamos aqui, tá? No QG da Hacks. No Montreal mesmo. Moleque, ela já tá aquecendo aqui. Mas antes, olha só o que eu vou mostrar pra vocês, pessoal. Olha essa sala aqui de stream, pessoal. Muito louca. Puta sala foda essa daqui. Irado, irado. Deixa eu espagar a luz pra ver como fica. Aí tem umas lâmpadas ali. Olha como fica isso aqui, ó. Muito louco. Tem uns ledzinhos ali pra galera. E o que é melhor? A decoração aqui é pica, rapaziada. Não podia faltar a camisa do pai aqui, ó. Camisinha autógrafada por toda a equipe aqui. Isso aqui é do ano passado, ó. O Muriguinho ainda tava com nós. Irado demais essa sala. E olha esse PC, velho. Mano, olha isso aqui. Olha essa máquina, parceiro. Olha isso aqui, velho. Insano esse PC. Muito louco. Cara, muito pica essa sala aqui, viu, velho. Mas vamos pro que interessa, né? Moleque, ela já tá aqui na sala, ó. Já tomamos curtinho. Vamos fazer treino mesmo. Só amanhã. Júlia, já estamos no lugar certo, ó. Morreu, já tem aqui, ó. Funeral e complexo crematório aí. Pro Corona. Saímos aqui pra ir pra na da best bike. 500 metros de distância, duas lesmas aqui andando, morrendo aqui de frio, consegue andar, parece que eu tô travado com as bolas congeladas, e a besta vai logo ali na frente, meia hora pra chegar aqui, hein?